Para aqueles que não tinham mais saída, ele era a saída dele Para aqueles que não tinham mais a vida, logo a vida lhe surgiu E eu mando ele, como bravo ele Diz que não conheci o evangelho do amor Com a doce em voz do mestre estimou Gostarão de mim, ele não vai ajudar Aleluia! 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 Não, nunca fez a seleção de um carente Ele via a situação de toda a gente E abria os braços para os animais Aleluia! 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 Vou dizer que o milagre estava dele Se você esqueci, você não lembra-nos por ele E os perdidos, você encontra-nos por ele E hoje eu também cheguei aqui Pra sentir a glória dele Pra sentir a glória dele